Salve, salve galera, eu sou o Belto aqui na Queda Livre, em Boituva, São Paulo, Centro Nacional do Paraquedismo. Hoje domingão dia tá maneiro e a minha próxima vítima tá aqui ó, que é a... Gabriela! Gabriela, vem pra cá Gabriela! Fala aí pra nossa câmera aí, como você cai de maluca vai? A ideia foi minha, mas eu arreguei, vendi pra minha prima. Ele deu pra sua prima, que arregou, me que te devolveu. Me que me devolveu e eu tô aqui, agora se eu vou ter coragem ou não aí é outro dia. Tenho certeza que ela falou assim ó, segura que o problema é teu. É, segura. Quem tá curtindo essa? Calma. Vai na cabeça, vamos lá. Tchau. 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 . Nossa, é muito bom. E já é gola. Eu vou de novo. . Vai então, Tiago. É muito bom, muito bom. o 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 valeu parabéns vou lá e contar o barulhão agora só lá não tem nem como explicar o que você sente lá em cima lá na hora que você está faltando é maravilhoso e eu colaria de nunca Eu não sei como é que eu fui parar aqui não, vou nem falar, eu fiquei com meia graça, porque se não confoto e é muito, muita adrenalina pra mim.